Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao Boletim UFPR, com os destaques da nossa universidade nessa semana. E a gente começa o Boletim com uma notícia boa. A UFPR é a quarta melhor federal do Brasil, de acordo com o Academic Ranking of World Universities, o ARWU. A Universidade Federal do Paraná aparece na quarta posição, junto com a Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal de São Paulo e Universidade de Brasília. A relação de universidades, publicada na semana passada, coloca também a UFPR entre as mil melhores do mundo. A primeira posição é ocupada pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O ranking das 10 mais é dividido entre instituições norte-americanas e britânicas. O ranking, que é mantido por uma universidade chinesa sediada em Xangai, avaliou 2.500 instituições de ensino ao redor do mundo e classificou as mil melhores. Ainda de acordo com a publicação, as melhores universidades do Brasil são públicas, com a presença de 18 instituições. Parabéns mais uma vez para a nossa UFPR. A UFPR participou, na semana passada, do lançamento do Plano de Educação e Direitos Humanos do Sistema de Justiça e Segurança Pública do Paraná. A cerimônia, realizada no Palácio Iguaçu, sede do governo estadual, contou com a presença de Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, e também reuniu outras entidades, como a OAB, a Defensoria Pública e o Ministério Público do Estado. A intenção do acordo é levar o tema da Educação e Direitos Humanos para a pauta dessas instituições, visando uma melhor formação dos vários agentes públicos envolvidos nesse assunto. A UFPR participará das discussões e também da elaboração de um curso interinstitucional direcionado aos profissionais de Justiça e Segurança Pública do Estado. O Programa Interinstitucional de Ciência Cidadã na Escola, o PICE, está com processo de seleção aberto para professores da rede pública de ensino médio ou dos anos finais do ensino fundamental, que desejarem participar de um curso de especialização voltado para Educação e Ciências. O curso é gratuito e tem carga horária de 60 horas. Ele acontece de maneira online, com atividades síncronas e assíncronas, entre os dias 4 de setembro até 19 de novembro. Serão abordados temas como a divulgação científica nas escolas, formatação de feira de ciências e ciência, tecnologia e sociedade. São 500 vagas e as inscrições vão até quinta-feira dessa semana, dia 24 de agosto. Então é uma ótima oportunidade dos professores aprimorarem seus conhecimentos. Se você ficou interessado, acesse o edital completo no QR Code logo aqui abaixo. Você que é mulher e gosta de praticar atividades físicas, você se sente segura correndo na rua ou fazendo atividades esportivas em lugares públicos? Essa é uma das perguntas que move uma pesquisa no Departamento de Prevenção e Reabilitação e Fisioterapia aqui da UFPR. Além de localizar o contexto da prática da corrida entre mulheres, a pesquisa procura também mapear aspectos de segurança relacionados às corredoras de rua. Esses aspectos estão relacionados à segurança e ao assédio que as mulheres podem sofrer durante a prática esportiva. Você fica sabendo mais a respeito da pesquisa e até como participar com relatos que auxiliem as pesquisadoras no mais recente episódio do Ciência, disponível lá nas nossas redes sociais. O boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe as nossas redes sociais e também o nosso canal da UFPR TV lá no YouTube. Um abraço, até semana que vem!